Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da C&A Modas referentes ao 4T23-2023 aí, 31 de dezembro, números completos, fechados. Vamos ver como foi a performance da empresa. Vamos começar pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23, depois os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra o mesmo período de 2022, alguns indicadores e a DRE resumida. Vamos começar. A receita subiu 17,7% do 4T22 para o 4T23, passou de 1.948.000 para 2.293.000, um ganho de 344.357. Muito bom. Lucro bruto subiu 21,1%, lucro operacional cresceu 1,5%, EBITDA ajustado pré-IFRS 16 subiu 54,3% e o lucro líquido reduziu 20,7%, passando de 212.855 para 168.690, uma queda de 44.165. A margem bruta subiu 1,51 pontos percentuais, margem operacional reduziu 2,48 pontos percentuais, margem EBITDA ajustado subiu 3,96 pontos percentuais e a margem líquida recuou 3,57 pontos percentuais de 10,92% para 7,36%. Números bons aqui, apesar da queda no lucro, os resultados foram bons, ganho de receita, lucro bruto, muito bom aqui. Vamos ver brevemente então por que houve essa redução aqui no lucro do 4T22 para o 4T23, sendo que houve ganho de receita e o lucro operacional subiu 1,5%. Brevemente aqui no 4T22, lucro operacional 352,225 e aqui no 4T23, lucro operacional 357,525. Porém aqui no 4T22 tivemos resultado financeiro líquido de menos 45,727 e aumentou bastante aqui no 4T23, menos 112,179. Com isso o lucro antes dos impostos no 4T22 ficou em 306,498 contra 245,346 aqui no 4T23, em função aí essa queda, em função de um maior resultado financeiro líquido negativo, mais negativo. Imposto de renda e contribuição social passou de menos 93,646 para menos 76,665. Com isso o lucro passou de 212,855 aqui atribuído aos sócios controladores para 168,690. Então isso explica aí um resultado financeiro líquido mais negativo de menos 45,727 para menos 112,179. Explica aí por que que houve uma queda aqui no lucro líquido. Continuando aqui então, porém números bons, né? Apesar aí da redução do lucro líquido, os números foram bons aqui, principalmente ganho de receita aí. Do 3T23 para o 4T23, houve também um ganho muito bom aqui de receita, 48,6% a mais, de 1.542.000 para 2.293.000. Excelente ganho de 750.427. O lucro bruto subiu 53,2%. O lucro operacional passou de 28.185 para 357.525, muito bom aqui. Um ganho de 329.339 ou 1.168%. EBITDA ajustado subiu 395% e o lucro líquido passou de um prejuízo de 44.234 para um lucro de 168.690. Um ganho de 212.924. A margem bruta subiu 1,57 pontos percentuais, margem operacional cresceu 13,76 pontos percentuais, margem EBITDA ajustado subiu 11,69 pontos percentuais e a margem líquida passou de menos 2,87% para 7,36%, uma variação de 10,22 pontos percentuais. Muito bons aqui também os números, na base trimestral, vemos aqui um avanço, um ganho muito bom de receita, a questão é de sazonalidade também, né? 4T23 tende a ser mais forte, final de ano, presentes, festas, muito bom aí os números. Vamos ver aqui então os 12 meses agora, 2022 para 2023, vamos lá. A receita passou de 6.183.000 para 6.719.000, um ganho de 535.767 ou 8,7% a mais. Lucro bruto subiu 13,4%, lucro operacional cresceu 47,1%, EBITDA ajustado subiu 88,9% e o lucro líquido passou de 831.000 para 2.335.000, um avanço de 1.503 ou 181% a mais. Bons resultados aqui também, ganho de receita aí principalmente, então estamos vendo aqui um aumento aqui no lucro extraordinário, 181% a mais. Apenas um detalhe aqui, uma observação, nós temos que ver que muitas vezes quando a gente sai assim de um número menor para um número maior, que não é tão grande assim, a margem aqui 0,03% com uma receita de 6.719.000, ok, estamos vendo melhoras nos números, porém ainda assim estão um pouco longe aí de serem os números ideais, né? Parabéns, muito bom, melhoras aqui, porém a margem ainda está bem baixa aqui, vamos chegar lá. E esse crescimento aqui de 181% é porque em 2022 estava muito baixo, ok, então é um movimento aí de recuperação, mas muito bom ver o progresso todo aí. A margem bruta subiu 2,19 pontos percentuais, margem operacional cresceu 1,53 pontos percentuais, margem EBITDA subiu 3,64 pontos percentuais e a margem líquida subiu de 0,01% para 0,03%, uma variação de 0,02 ponto percentual. Novamente aí, números bons, ok, porém aqui lucro é um movimento aí de recuperação, né? Tem um caminho aí bem longo pela frente com uma margem muito baixa aqui. Vamos ver aqui então indicadores para ver se a ação está com valor interessante aí, atraente. Lucro por ação últimos 12 meses, 1 centavo. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 8,91, o PL está muito elevado aqui, ó, R$ 1.176,22, o PL ideal aí estaria abaixo de 10. PSR está bom aqui, atraente, 0,41 em função das receitas elevadas da empresa, bastante receita, muito bom, é só converter aí mais essa receita para lucros, porém o PSR está muito bom aqui, abaixo de 1. PVP, 0,91, valor patrimonial por ação R$ 9,77, ou seja, a ação está com desconto de 8,8%. Múltiplo aqui, 0,91, estamos pagando R$ 8,91 por uma ação que vale R$ 9,77, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então, PVP abaixo de 1, indica desconto no valor da ação, menos 8,8%. Retorno sobre o patrimônio líquido bem baixo também, 0,1%, um retorno ideal estaria em torno de 15%. Então, os números estão melhorando aqui, porém os indicadores não estão muito bons aí. Capital social realizar 3T23 para o 4T23, não houve alteração, número de ações aqui também permaneceu o mesmo, valor de mercado 2B746.000, dividendos últimos 12 meses 0% e o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos 112.179.000, alavancagem está média, 1,5 vezes aqui, dívida líquida pelo EBITDA ajustado pré-IFRS 16, últimos 12 meses, dívida líquida aqui, 881.200.000, com um EBITDA ajustado de 576.400.000. Pelo patrimônio líquido está abaixo aqui, 29,2%, dívida líquida 881.200.000, com um patrimônio líquido de 3B. Vamos ver aqui então a DRE resumida agora, 2022 para 2023, a receita subiu 8,7%, os custos subiram 3,9%, com isso o lucro bruto subiu 13,4% de 3B106.000 para 3B522.000, um ganho de 416.159.000. Despesas vendas gerais administrativas subiram um pouquinho aqui, 0,9% ou menos 27.136.000. Outras despesas, receitas operacionais, passaram de receitas aqui de 104.983 para despesas de 157.772, variação negativa de 262.755. Com isso, o lucro operacional subiu 47,1%, de 268.179 para 394.448, um ganho de 126.268. Adicionando aqui o resultado financeiro líquido que passou de uma despesa de 311.456 em 2022 para uma despesa de 428.683 em 2023, um crescimento aí de 37,6% ou menos 117.227, fechou aqui com o lucro antes dos impostos, no caso prejuízo de menos 43.276 para menos 34.235, uma redução de 20,9% ou 9.000. importantíssimo observar aqui o lucro antes dos impostos, ok? Porque nós estamos fechando aqui com o lucro líquido positivo e atribuído aos sócios também aqui positivos, porém, antes dos impostos, está fechando com prejuízo aqui em função de despesas financeiras, ok? Que aumentaram em 2023, então isso aqui é um ponto de atenção. Estamos vendo progressos nos números, porém aqui, operacionalmente falando aí, ok, fechou com o lucro operacional maior aqui, porém, a questão aqui financeira, alavancagem, ainda é um ponto de observação que tem que melhorar, né? Então, lucro antes dos impostos está com prejuízo aqui. Melhorou, porém, ainda está com prejuízo. Vamos torcer para 2024, que era da Selic, né? Todo o salário econômico aí do Brasil melhorando para que isso favoreça a empresa, ainda mais por estar num setor aí tão complicado. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui 2022 com lucro de 828 mil para 2.337 mil em 2023, um crescimento aí de 1.508. E aqui, atribuído aos sócios controladores, passou de 831 mil para 2.335 mil, um crescimento também de 1.503 mil, ou 181%, e aqui 181,9%, arredondando 182%. Vamos ver aqui, então, a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 7,52, com base na cotação R$ 8,99, equivale a um ganho de R$ 1,47 por ação, ou 19,5% a mais. Um ano antes elas valiam R$ 2,02, com base na cotação R$ 8,99, equivale a um ganho de R$ 6,97 por ação, ou 345% a mais. Elas começaram em 2023, dia 2 de janeiro, valendo R$ 2,20, fecharam um ano valendo R$ 7,83, um ganho de R$ 5,63, ou 255,9% a mais. Então aqui, importantíssimo observar que ela está com crescimento acumulado aqui de 345%, né? E observando aqui, a receita subiu 8,7%, lucro bruto subiu 13,4% e lucro operacional subiu 47,1%. E antes dos impostos aqui, está com prejuízo, ok? Melhorou aqui, porém, ainda está com prejuízo. Temos que levar também em consideração os indicadores para entendermos se a ação está com um valor interessante, ok? PPL aqui está bastante elevado, o lucro por ação está muito baixo. Estou feliz em ver o crescimento e o progresso da empresa, porém, temos que observar os resultados, os indicadores e não somente os números, as variações. Temos que entender todo o contexto. Bom, vamos continuar torcendo para que ela continue crescendo receita e para que os lucros melhorem e a alavancagem também melhore, até menos despesas financeiras. Vamos ver aqui, então, lá no comecinho aqui, 2023, dia 2 de janeiro, R$2,20. Subiu aqui mês de janeiro, o mercado estava bem animado em janeiro de 2023 e passou a cair aqui em fevereiro. Temores na economia global. E aqui passou a subir novamente. E aqui, antecipando aí também já a queda da Selic, foi engatando alta aí, né? Aqui, finalzinho de ano, ralizinho de final de ano, aqui está nas alturas aí. Então, ela já está com um crescimento bastante expressivo aqui, né? Estamos torcendo para que ela volte aí, a subir mais, para que ela recupere aí o valor que estava ali, quem sabe, né? Na estreia ali na bolsa, lá nos R$20. Mas é um caminho aí que tem que ser sustentável e sólido, né? Vamos ver aqui, então, como foi a passagem aqui nestes períodos em 2023. Vamos ver aqui, então. Do 4T22 para 1T23, a receita caiu 36,3%. Natural aí, questão de sazonalidade mesmo, final de ano. Passou de R$1.948.000 para R$1.240.000. E o lucro passou de R$212.855 para um prejuízo de R$126.345. Do 1T23 para o 2T23, houve ganho de receita excelente, 32,4%. E ela voltou a dar lucro aqui, R$4.224. 2T23 para o 3T23, a receita caiu 6,1%. Ela teve mais um prejuízo aqui, menos R$44.234. E aí já observamos, 3T23 para o 4T23. Vamos ver aqui, por semestres, então. Muito bom observar os semestres também. 1S2023 para 2S2023, a receita subiu 33%. Excelente. Ela saiu de um prejuízo aqui de R$122.121 para um lucro de R$124.456. Excelente aí, muito bom mesmo. 2S22 para 2S2023, a receita passou de R$3.356.000 para R$3.835.000. E o lucro passou de R$151.459.000 para R$124.456.000. E a margem reduziu aqui, 3,2% contra 4,5%. 1S2022 para 1S2023, a receita passou de R$2.827.000 para R$2.883.000, bem próximo da estabilidade. E o prejuízo passou de R$150.628.000 para R$122.121.000. Então, estamos vendo aí, a receita vem crescendo aí, meio com zigue-zague, mas vem crescendo a receita. Então, a receita é um ponto bastante favorável aí para a C&A. Porém, aí a questão do lucro e os indicadores são pontos aí de observação. Vamos ver aqui, então, os anos agora aqui, 2021, 2022, 2023. Estamos aqui, 2021, com receita de R$5.153.000 e um lucro de R$329.000. Uma margem muito boa aqui de 6,4%. E aqui em 2022, tivemos ganho de receita 20% a mais, muito bom, de R$5.153.000 para R$6.183.000. Porém, o lucro caiu aqui, 99,7% de R$329.000 para R$831.000. E aqui, 2022 para 2023, já observamos aí, novamente, a receita aí é um ponto bastante interessante da empresa. Porém, a questão dos lucros, novamente, está precisando melhorar. Vamos aguardar aí 2024, esperar que seja um ano excelente. Há questões operacionais que a gente tem que observar aqui também. Nós vemos aqui custos, ok, não tão elevados assim em relação à receita. Porém, temos aqui despesas bem elevadas e o resultado financeiro líquido também, que não está sobrando dinheiro aqui do lucro antes dos impostos, no caso, prejuízo. Bom, é isso aí para dizer em relação à C&A. Desejo muita boa sorte para você, boa sorte para todos, boa sorte para a C&A. Sucesso e até a próxima. Tchau, 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 tchau.